João Filho Milhares e milhares de anjos Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono De Deus João Filho Sete castiças de ouro E no meio de sete castiças Semelhante ao Filho do Homem Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada João Filho Não as pôde suportar Todas essas maravilhas Preparada para os seus filhos E dará todas essas bênçãos Quem vencer? João Filho Eu também espero ver O que foi morto O que foi morto e reviveu E a morte ele venceu E com isso a vida eterna Nos concedeu Nos concedeu Não era um sonho Era realidade Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que tu vejas Se prepare pra que tu vejas Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que tu vejas Não era um sonho Não era um sonho Era realidade Não era um sonho 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 O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que tu veja João V